olá tudo bem então hoje eu vou estar fazendo pra vocês primeiramente a florzinha tá e depois fazendo essa parte do square ok ea florzinha fica assim ó ela fica em 3d eu achei perfeita muito muito fácil e é ótimo pra fazer com sobras de linha tá aí vocês podem estar fazendo almofadas enfim dá pra fazer bastante coisa então eu vou começar fazendo aqui uma correntinha sem apertar 23456 correntinhas ouvir aqui na primeira e fecha com um ponto baixíssimo tá então agora eu posso puxar aqui ok vou fazer uma correntinha um ponto baixo e vou colocar aqui um marcador no primeiro ponto tá então aqui dois três quatro cinco seis sete e que oito oito pontos baixos tá então aqui eu vou tirar meu marcador do primeiro ponto e vou pegar aqui e fazer um ponto baixíssimo ok agora não preciso mais do marcador tá então aqui vou fazer uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas vou dar uma laçada aqui nesse mesmo lugar e vou puxar uma laçadinha da altura da correntinha tá um dois três quatro e cinco ok aqui eu dou uma laçada arremato deixando dois e arremato uma duas três correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto baixo então agora é só repetir então agora é só repetir uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou puxar a laçadinha da altura da correntinha 1 1 2 1 1 1 1 4 e 5. Arremato, deixo 2 e arremato. 1, 2, 3 correntinhas no ponto seguinte, eu repito novamente, 1 ponto baixo e as laçadinhas. E eu vou fazer isso dando a volta inteira, tá? Chegando aqui no final, eu corto o fio. Então, vai ficar assim, ó, tá? Então, agora vocês aproveitam e arrematar os fios, ok? Então, agora eu vou fazer a parte do square, tá? Eu deixo aqui um pedacinho pra estar escondendo depois. Então, aqui no ponto baixo, bem aqui, tá? Aqui eu puxo uma laçadinha, faço uma correntinha, tá? E aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, ok? 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Agora é só repetir. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Então, é assim que eu vou dar a volta, tá? Vai ficando assim, ó. Então, aqui no final, eu pego no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui assim. Eu vou entrar nesse espaço, aqui, ok? Faço um ponto baixíssimo. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou fazer mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Uma correntinha de separação. Aqui no próximo, eu vou fazer o meu cantinho. De um ponto alto, duas laçadas, um ponto alto duplo. Novamente, duas laçadas, mais um ponto alto duplo nesse mesmo lugar. Uma correntinha, duas laçadas e vou repetir aqui, ó. No mesmo lugar, um ponto alto duplo. No mesmo lugar, mais um ponto alto duplo. E aqui no mesmo lugar, um ponto alto. Ok? O cantinho vai ficar assim, tá? Uma correntinha, aqui na próxima argolinha, um ponto alto, dois e três pontos altos, tá? Uma correntinha. Então, aqui, no próximo espaço, eu vou repetir o cantinho. Um ponto alto, um ponto alto duplo. Novamente, mais um ponto alto duplo. Uma correntinha. Nesse mesmo lugar, um ponto alto duplo. Novamente, mais um ponto alto duplo. E um ponto alto. Faço uma correntinha. E aqui, no próximo espaço, eu faço aqui, a lateral de três pontos altos aqui, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, eu vou aproveitar e emendar aqui pra vocês, tá? Então, aqui, eu vou fazer um cantinho. Então, aqui, um ponto alto. Um ponto alto duplo. E novamente, mais um ponto alto duplo. Ok? Agora, eu vou pegar por baixo, bem aqui no cantinho, tá? Assim. Deixando avesso com avesso. Aqui, eu faço um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Aqui nesse cantinho. Novamente, mais um ponto alto duplo. E um ponto alto. Tá? Então, aqui, nesse espaço, um ponto baixo. Aqui, na próxima argolinha, um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Dois e três pontos altos. Aqui atrás, nesse espaço, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer o cantinho. Então, aqui, na próxima argolinha, um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Novamente, mais um ponto alto duplo. Aqui no cantinho, nesse espaço, um ponto baixo. Volto aqui e termino com dois pontos altos duplos. E um ponto alto. Um ponto alto, tá? Faço uma correntinha. Aqui na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo e corto meu fio. Ok? Bom, dá pra fazer uma bolsa pra praia, né? Bem florida. Ficaria bem bonitinha. Dá pra fazer tapete, sem fim. Dá pra fazer bastante coisa, tá? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.